É um livro, bom, não sei, não vou defini-lo, mas tem um prefácio muito incrível e que me orgulho muito do Claudio Willen, tem ilustrações da Lorena Romão, que é uma versão plástica muito legal, que vale a pena vocês darem uma olhada, e ele era, sei lá, um livro de versos livres, e ultimamente eu tenho estado muito maconheiro e tenho escrito Raikais, e eu rolei um conjunto de Raikais que saiu numa plaquete da editora Córrego, chamada Poemas Rurais, e são sete, Poetas da Gangue, é isso aí, quem quiser conferir essa maravilhosa sábado e domingo na Casa das Rosas, colestanha de plaquetes, tem Claudio Willen, tem Roberto Biccieli, tem Celso de Alencar, tem Macaio e Luiz, tem Nicaro, tem Betty Bright Alvim, tem Rita não sei não, tem livro da Rita amanhã também, tem todo mundo, todos os doidos, e eu vou ler pra vocês os sete Raikais que eu escrevi, em ouro preto, na minha peregrinação canábica no ano passado, e é isso aí, o primeiro deles se chama Encanto, vidiei uma garrafa abandonada em um canto, na calçada um santo, graça, uma satanás dança dentro da garrafa, na rua uma graça, céu estrelado, frente a ponta negra do telhado, um só alvo astro relumbro alinhado, vasílica de Nossa Senhora do Pilar, carne em ti mentiras e jurei verdades vãs, ao pé da Santa Cruz, anagrama de odiar, cedo ele ensinou, meu avô com muito amor, ama e cê a guerra, ódio, ópio, ódio, todo ópio para os vencidos e um guento de um só vencedor. E por último tem um poema chamado Cacildas e Oxumarés, e uma coisa que me lembrei agora também é que esse livro eu dediquei para a Aninha Cavalcante, que é uma das maiores artistas plásticas desse país e que nos deixou recentemente, e foi uma perda complicada, assim, porque eu tinha conhecido ela muito recente, e era uma coisa muito puçante, uma alegria estar ali com ela, e infelizmente veio a pandemia, enfim, e é isso. Valeu, Cacildas e Oxumarés, e vou deixar o palco. Na rota da ronda, a roça revela as onças e as ondas ocultas. Boa noite.